Fique ligado, venha aí a próxima atração. Associação Beneficente Mão Amiga, informa a próxima atração. A Oasis FM apresenta Conexão Gospel. Comunicando a Maurício Júnior. Conexão Gospel. Conexão Gospel. Conexão Gospel. Muito bem, está entrando no ar o programa Conexão Gospel. Comigo é a Maurício Júnior, estaremos juntinhos até o meu dia. Você estava aí na companhia da Mônica Navarro no programa Fala Prefeitura, né? Nosso programa de hoje, recheado de informações, né? Hoje nós vamos trazer aqui o doutor Charbitanos. Doutor Charbinho vai falar sobre câncer bucal, gente. Daqui a pouquinho, doutor Charbinho estará no nosso programa. E nós vamos conversar sobre o câncer bucal. É muito importante você saber a questão da prevenção, o que fazer para prevenir, né? Quais são os sintomas e outras coisas mais que ele vai trazer para a gente. E são informações muito interessantes, tá bom? Nós já estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Já vai lá, deixa o seu like, compartilha. Porque é um assunto muito importante, interessante para que todos possam saber, né? Até mesmo para se prevenir. Estamos ao vivo também pelo nosso canal do Facebook. Estamos ao vivo pelo Instagram, arroba rádio FM Oasis. Você pode compartilhar e participar com a gente também. Deixe sua pergunta sobre o câncer bucal, sobre qualquer outro problema. Mas vamos nos manter nesse assunto aí daqui a pouquinho, dentro do Conexão Gospel. A sua participação pelo 2783 2808 é pelo nosso WhatsApp, né? 99884-6322. Um abraço aí para o meu amigo Adilson Fernandes, o comandante do Show da Tarde, que já está aí no nosso canal do YouTube, né? Bom dia, meu amigo Amaury Júnior. Bom dia, Adilson Fernandes, grande apresentador, né? Do programa Show da Tarde, tem trazido alegrias para você dentro do Show da Tarde. Assim como também o Aperte o Play com a minha amiga Fera Guimarães. Tem trazido muitas informações, notícias, músicas e outras coisas mais. Enfim, a Rádio Oasis está recheada de programações excelentes e também de comunicadores excelentes, né? Eu começo bem o nosso programa Conexão com essa dupla maravilhosa. Essa é a sua primeira canção do nosso programa. Tales Roberto com Júnior Soares Canto Vazio. Linda a canção. Olha, chegando a hora certinha para você, confira com a gente. 10 horas e 22 minutos. Bom dia. Daqui a pouquinho, doutor Charmitanos, o nosso programa falando sobre o câncer bucal. É muito importante você estar aí ligadinhos no nosso programa, porque esse assunto é um assunto muito pertinente, né? É câncer bucal. Como é que você sabe se você está já com um aí? Não sabe, né? Eu não sei. Então, quais são os sintomas, né? Como se prevenir? Tudo isso daqui a pouquinho aqui dentro do nosso programa, com a participação ao vivo do doutor Charmitanos, dentista renomado aí na nossa cidade, que vai estar com a gente falando sobre esse tema importante. Conexão Gospel. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Conexão Gospel. E nós já estamos aqui com o doutor Charmitanos, né? Você já pode vê-lo aí na nossa live, né? Nós estamos aí pelo Facebook, pelo nosso YouTube, também pelo nosso Instagram, arroba rádio FM, oásis, né? Para nós é um prazer muito grande estar recebendo o doutor Charmitanos, cirurgião dentista. Formou-se em faculdade, eu tenho que fazer fonoaudiologia. Ele formou-se na faculdade de odontologia de Campos, é pós-graduado em ortodontia, dentista concursado pela Prefeitura Municipal de São João da Barra. O doutor Charmitanos já foi secretário de saúde da Prefeitura Municipal aqui de Talva em 2013, e completa este ano 20 anos de consultório particular aqui em Talva. Doutor Charmitanos é filho da terra. Doutor Charminho, bom dia, prazer muito grande tê-lo aqui em nosso estúdio. Bom dia, meu amigo Amaury Júnior. É um prazer enorme poder estar aqui. Prazer é nosso. Reservando esse espaço para que possamos, sim, abordar um tema muito importante, né? Verdade, verdade. Que é o câncer bucal. E bom dia a todos os ouvintes da rádio OASFM, todos os internautas. Estamos hoje com um tema muito importante, Amaury. Verdade. É um tema que nós vamos falar sobre câncer bucal. Sim. É um tema que preocupa. Porque tem pessoas que podem, até falei aqui antes do senhor chegar, que tem pessoas que podem ter e não sabem se tem. É verdade, Amaury. O câncer bucal hoje, a cada ano, devido à estatística do INC, Instituto Nacional do Câncer, são registrados, notificados hoje, 15 mil novos casos de câncer por ano. Olha só. Na qual 11 mil são homens e 4 mil, aproximadamente, são mulheres. São mulheres, né? Aí as pessoas perguntam, por que os homens? A maior parte são 11 mil homens. Por que os homens têm mais hábito de consumir bebidas alcoólicas e o fumo, o tabaco? São grandes vilões do câncer de boca. Complica muito. De boca, é verdade. Muito bem. Sem mais delongas, a gente vai aproveitar bem a presença do Dr. Charbitanos aqui. Você que é o nosso ouvinte, também pode tirar suas dúvidas, também pelo nosso 2783 2808 ou pelo nosso WhatsApp 998846322, se tivermos tempo, né? Porque, de repente, o Dr. Charbinho vai tirar sua dúvida sem você perguntar. Bom, se estamos falando de câncer bucal, né? O que é câncer, doutor? O câncer, o que que acontece? Ele é o crescimento exagerado das células, tá? Esse crescimento exagerado, eles vão encaminhando até os tecidos e os órgãos. O crescimento que faz as células, elas têm uma forma normal. É ter um núcleo. Quando ela começa a ter modificação nessas células, no formato dessas células, já é início de um câncer. Mas para ter uma modificação dessas células, dessa forma dessas células, tem que ter algum agente, tá? Ou pode ser um agente externo ou interno, certo? O agente interno é como se fosse hereditariedade. Um câncer que é hereditário, que é comum hoje, é o câncer no olhozinho da criança, é o chamado retinoblastoma. Esse, sim, é hereditário. Mas o câncer bucal, na maior parte, são fatores externos. É o tabaco, é o álcool, é uma prótese mal adaptada, é o HPV, é o vírus papiloma humano, que é uma doença sexualmente transmissível. Se você pega essa doença, você pode, sim, adquirir o câncer bucal também. E o sol também. Radiação solar é comum o câncer de lábio. Caramba! Na nossa região. Beleza. Ô, doutor, quais tipos de câncer são os que acometem a boca? É o mais comum, 90% dos cânceres hoje na cavidade bucal, é o carcinoma de célula escamosa. É o mais comum. Quando o patologista faz um estudo, isto é histopatológico, logo consegue detectar esse câncer. É o carcinoma de célula escamosa. Beleza. E tem também alguns fatores de risco, né, que são para o câncer de boca e também orofaringe. Quais são esses fatores, doutor? É como eu falei, Maurício, o tabaco, o fumo, o cigarro, quando você inala o cigarro, nós temos hoje 4.700 substâncias cancerígenas e tóxicas. Então, o grande vilão é o tabaco, é o cigarro. E também nós temos o álcool, tá? Quem tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, a chance de contrair um câncer hoje é de 80%, 90%. Os pacientes, quando chegam no nosso consultório, de 80%, 90% ingerem bebidas alcoólicas ou têm o hábito de fumar. Então, tem que amenizar o uso também ou poder parar, né? Uma pergunta que pode ser frequente do ouvinte também, qual o local mais frequente do câncer bucal? O câncer bucal dá muito na região lateral da língua. Do lado da? É, na borda da língua. É o câncer mais agressivo, tá? E se você tem uma feridazinha na borda da língua, na cavidade bucal, na mucosa, no palto, onde nós chamamos de céu da boca, se não cicatrizar no prazo de 14 dias, você procura o dentista. Uma ferida não pode passar de 14 dias. Porque pode ser câncer bucal. Pode ser câncer bucal. E todo câncer, quando você é detectado precocemente, o sucesso no prognóstico é bem melhor. Com certeza. Então, se você tem aí um probleminha aí na boca, uma ulceraçãozinha, um machucadozinho aí ao lado da língua, você deve se preocupar. Em 14 dias, se não houver cura, procure o consultório dentário. Para orientação. Beleza. E como é feito o diagnóstico, doutor Charbinho, o diagnóstico do câncer bucal? O câncer, você, ao procurar o seu dentista, ele vai logo... O dentista tem por obrigação não só ver a estrutura dental, ele tem que ver também os tecidos circunstizinhos. Ele tem que ver o palo, tem que ver a mucosa da bochecha, tem que ver o lábio inferior, certo? Como eu falei, o câncer, ele dá muito no lábio inferior, devido ao sol. As pessoas do interior, nós vivemos num país tropical, onde a incidência dos raios solares é muito forte, a camada de ozônio está sendo destruída a cada ano, então a incidência vem muito forte nessas regiões. E essas pessoas têm o hábito de estar trabalhando na região, então eles têm que usar protetor solar, têm que usar chapéu de aba longa, têm que usar camisa de manga de frígnea comprida para poder não pegar sol, principalmente as pessoas do interior, certo? E o câncer, como eu falei, dá nessa região da cavidade bucal, da língua, do lábio inferior, da mucosa bucal, e pode dar também alguns sinais de câncer também no pescoço, quando você tiver algum caroço no pescoço, algum gângulo infartado. Pode ser sinal de câncer bucal, doutor? Não, pode ser, é um indício. Você está com um caroço no pescoço que não está curando, você tem um gângulo infartado aqui de baixo da mandíbula, onde muitas pessoas falam que é íngua, ah, estou com a íngua. A íngua é um sinal que alguma coisa está alterada no seu organismo. Assim como a febre, né? Como a febre. É um sinal que tem alguma coisa errada. São os sinais. O câncer bucal, doutor, é muito frequente ou não? Ele é frequente, tá? Só que as pessoas não sabem. Quando chega a procurar a orientação do dentista, já está avançado. Aí que está a importância de você ouvir esse programa, está vendo? Porque se você tem um dente com mobilidade na boca, se você não tem a gengivite, que é a doença que dá no dente, que lhe amolece, e a periodontite, ele pode ser um câncer. Uma prótese mó adaptada. Você foi no dentista e fez uma prótese mó adaptada, uma dentadura. E você está sempre, ela quebrou, ou você está colando ela em casa. Essa má adaptação dessa prótese, ela pode criar um tecido volumoso na sua região e pode causar um câncer. Então, nós orientamos o paciente a procurar a orientação do dentista para que nada possa ocorrer de ruim no paciente. Beleza. Bom, você está ouvindo o doutor Charbitanos falando aí sobre o câncer bucal, assunto importantíssimo. Doutor, algumas pessoas podem ter maior probabilidade de desenvolver o câncer bucal? Tem, algumas tem, outras não. É como eu falei, uma pode ser hereditariedade. E as outras é devido ao consumo de bebidas, de tabaco, de prótese mal adaptada, de sol, intensidade de sol. E o devido também ao HPV. Então, está aí, o doutor Charbi falando que o câncer pode também ser hereditário, né? Pode ser hereditário. De um para o outro, do pai para o filho. É, mas é muito pouco essa porcentagem. É mesmo? Mais fatores externos. É como eu falei, quem tem o consumo de bebida alcoólica e cigarro, 80%, 90% de chance de ter um câncer bucal. A questão da alimentação, doutor, ela está até fora do nosso script aqui, mas é interessante a gente falar sobre isso, porque a alimentação, tem um ditado muito certo de que o peixe morre pela boca. A alimentação, ela influi muito nisso aí, no aparecimento, no surgimento de um câncer bucal, por exemplo? Influencia muito. Olha só. Já foi pesquisado, já foi comprovado cientificamente que carne vermelha processada, seja aquela carne mortadela defumada, salsicha de hot dog, essas carnes processadas, elas têm uma chance maior de causar câncer no paciente. Já foi comprovado cientificamente. Graças a Deus que eu não como muito isso. Por quê? A carne, ela libera radicais livres. Os radicais livres são os radicais que vão acordar aquelas células que estão no seu organismo. São células normais. Desde o momento que você ativa ela, ela começa a ter uma transformação, tem uma multiplicação desordenada, devido a indução desses alimentos. Tem outros alimentos que podemos comer, verduras, frutas, legumes. Temos que mudar, sim, o nosso hábito. Então é a próxima pergunta, né? O que eu posso, o que você, ouvinte, pode fazer para prevenir o aparecimento do câncer bucal? Mudar o nosso hábito alimentar, evitar a bebida alcoólica, o cigarro, o tabaco. E também nós podemos trabalhar em cima de a higiene bucal. Isso é muito importante. Você tem que estar sempre no seu dentista, olhando como é que está a sua gengiva, a higiene dos seus dentes, ver se a prótese está bem adaptada. Isso é muito importante também. Doutor Charbi, uma pergunta que as pessoas vão perguntar isso. É, vou perguntar sim, porque tem pessoas que não fazem. Quantas vezes deve-se fazer a higiene bucal durante o dia? Quantas vezes? Escovar o dente? É, o normal são três vezes, depois das refeições diárias, na parte da manhã, na hora do almoço e depois da janta. Mas no meio termo, você se alimentando, é bom você estar sempre com a escovação direitinho, passando o flúor, passando o fio dental. Eu sempre digo, Amaury, que é questão de cultura no Brasil. Verdade. O Brasil é o... Questão cultural. O Brasil é o país que mais tem faculdade de odontologia no mundo, no Brasil hoje. Vou te dar um exemplo. Nós temos Itaperuna, tem faculdade de odontologia. Campos tem? Tem. Então, no raio de 100 quilômetros, ali em campo forma 40 dentistas a cada seis meses. Itaperuna também, 40 a cada seis meses. Então, no raio de 100 quilômetros, nós temos 80 dentistas se formando a cada seis meses. E hoje ainda, nós temos um país de pessoas que, quando chegam no dentista, já perdeu o dente, tem que fazer prótese. Por quê? Vou te dar um exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos é o país que mais consome açúcar no mundo. Aí o problema. Mas tem índice de cárie mínimo. Por quê? É questão de cultura. As escolas lá, as crianças, desde quando estão no primário, existe orientação, existem palestras. Se aquela criança está com a cara ou está com o canal, aquela anotação vai para o boletim da criança e o professor leva até a mãe. Então, é questão de cultura. Nós temos que mudar um pouco a nossa realidade. porque os dentistas brasileiros são os melhores do mundo. Tem americanos que vêm aqui no Brasil, tem portugueses aqui que vêm aqui no Brasil fazer tratamento de dente. É interessante a gente falar sobre a escovação, sobre a higiene bucal, como método de prevenção, para prevenir o aparecimento do câncer bucal. Uma coisa que eu já discuti muito, assim, discuti em forma de dizer na minha casa, que pessoas que vão lá acordam e escovam os dentes. Beleza, mas tomam o de jejum e depois deixam a boca suja. Eu vou escovar o dente para comer. E depois que come, não escova? Não adianta nada. Você tem que... É um fato interessante, Mauro, que eu tenho uns parentes de Minas... Isso é questão cultural também. Eu tenho uns parentes de Minas que a gente, quando ia para a praia, eles tomavam café, mas não escovavam o dente antes. Não, primeiro vou tomar café para escovar. E nós daqui da região do Rio de Janeiro, a gente primeiro escove o café e depois vai... Não, escova os dentes e depois toma o café. E depois não limpa a boca. Mas o certo é você escovar depois das refeições. Isso aí. Você pode até escovar antes, né, doutor? Antes também ou depois. É lá, nunca é demais. Mas o importante também é na hora de dormir. Você escovou, fio dental, flúor, passando flúor, fazendo bochecho e vai dormir, porque é a noite que a bactéria trabalha. É a noite que você não tem fluxo salivar. Você não tem mastigação, você não tem estimulação da glândula salivar. Então sua boca está seca. É o momento que você acorda para você tomar água de madrugada. É esse momento que a bactéria trabalha. Então é importante a escovação no final da noite com fio dental e floretação. Passa flúor, bochecho, durante a noite. Beleza, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas e o assunto está muito bom, né? As perguntas estão interessantes e você está conhecendo melhor sobre a questão da prevenção do câncer bucal aqui com o doutor Charbitanos. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais perguntas. O seu uniforme está aqui. Rua José Rodrigues Póvoas, mil duzentos e treze, Gamboa, Cabo Frio. Telefones dois dois, vinte e quarenta, meia quatro, dois dois, ou nove, nove 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 setenta e cinco setenta e três. Quintete Confecções. A Maurício Júnior. Muito bem, de volta com o programa Conexão Gospel. Nós estamos recebendo hoje o doutor Charbitanos, né? Doutor Charbinho, mais conhecido por nós, né? Doutor Charbitanos é cirurgião dentista, formou-se na faculdade de odontologia de campus, é pós-graduado em ortodontia, é um dentista concursado pela Prefeitura Municipal de São João da Barra, já foi secretário municipal da nossa saúde, da nossa cidade, né? Secretário de Saúde em dois mil e treze e completa esse ano vinte anos de consultório particular aqui em Itaúva. É gente nossa! Doutor Charbinho, nós temos aqui uma participação pela linha, tá bom? Alô, hein? Alô, hein? Alô? Opa, a ligação está muito ruim. Quem está falando? Alô, é Antônio Marcos, bom dia. Antônio Carlos, está muito ruim a ligação, mas vamos ver se a gente tenta falar com você aqui, cara. Ah, sim. Alô? Oi, pode falar. Então, eu estava ouvindo o doutor Charbinho falar, está ruim demais. o doutor Charbinho, é que eu uso o doutor Charbinho, é tanto embaixo quanto em cima. E eu faço o uso de estolação três dias ao dia, como ele disse. Tá bom. Só que antes de eu usar o creme dental, eu uso detergente neutro. Isso é viável ou não? Então, em vez de usar, ele usa detergente neutro para limpar, doutor, a prótese. O que o senhor acha? Pode sim. Toda a higiene que se faz na prótese é um artifício importante, porque a higiene é o fator primordial para você evitar a doença. Então, está respondida a pergunta aí do meu amigo. Eu não vou nem botar ele no ar de novo, porque a ligação está com problemas aqui. Depois eu até coloco você para conversar aqui, Antônio, com o doutor Charbinho em particular, está certo? Foi a participação do Antônio Carlos. Ele mora aqui na Boa Vista, está participando com a gente, sabendo aí sobre a questão da higiene na prótese. Interessante isso aí. Doutor Charbinho, voltando aqui. Existem lesões bucais que não são câncer? Eu até gostaria de saber isso aí. Lesões que não são câncer? É, existe aquelas chamadas aftas, né? Que você fica no prazo de uma semana, no máximo 14 dias, e você coloca uma medicação, tudo bem, melhora. Mas mesmo assim, pode ser uma lesão canceríde, pode ser uma maligna ou não. Uma venigna. O importante é você procurar o seu dentista. Então, é importante. Levar seriedade em todas as lesões. Beleza. Quantas vezes, isso também é uma pergunta também, que as pessoas precisam estar constantemente sabendo quantas vezes eu devo visitar o dentista no ano. A visita ao dentista é de seis em seis meses. Seis em seis meses, né? Existem aquelas pessoas que têm mais facilidade de juntar tártaro, aí tem que fazer limpeza de três em três meses. Isso depende da composição da saliva de cada paciente. Mas você é ação de seis em seis meses de visitar seu dentista para ver o que tem, se tem alguma normalidade no dente, ver se a gengiva está comprometida. E quando eu falo o paciente vai no dentista só para ver os dentes apenas não. Para ver todos os tecidos que estão em volta, tá? Certo. Doutor Charbinho, a questão do flúor, da aplicação do flúor, também pode ajudar a prevenir o câncer bucal ou não? Ó, Mauri, o flúor, ele faz a proteção da primeira camada do dente, que é o esmalte. Ele vai dar um reforço no dente, certo? Eu acho uma coisa muito interessante que na cidade de Caxoeira e Itapemirim, na água de abastecimento público, né? Nós aqui é a CEDAI. Lá eles têm flúor na água de abastecimento público. É adicionado o flúor líquido e esse flúor chega na sua casa através da torneira. Sim. E quando você chega na parte da manhã e vai fazer a higiene bucal e escovar seus dentes, você está escovando com aquela água que veio de flúor da CEDAI. Então, já foi constatado que reduz 60% a 70% o índice de carga da população que tem água floretada no nível de abastecimento. Nesse caso, o nosso é a CEDAI. Se nós tivéssemos aqui o flúor da CEDAI, tá? Adicionado na CEDAI. Essa água ia chegar na nossa casa, na torneira, você ia escovar seus dentes e ia reduzir o número de carga da população de 60% a 70%. Seria uma vitória para toda a população, tá? É um trabalho coletivo da área da odontologia. Vai abranger todas as camadas, tá? Então, esse flúor já vem na água da CEDAI? Já vem na água, é adicionado na água da CEDAI, como o cloro é adicionado na água da CEDAI. Esse flúor já vem, chega na sua casa através da torneira e chegando automaticamente você vai escovar os dentes, sua família toda, então você vai incorporar o flúor. Beleza. Então, isso é muito importante. Isso já tem na CEDAI do Espírito Santo, lá em Cachoeira, da Pimeirinha, há bastante anos já. Show de bola. Doutor, quais são os sinais ou lesões da boca que devem me preocupar? É, o que acontece? Na cavidade bucal, se você tem uma mancha branca, ou uma mancha vermelha na língua, uma lesão que não cicatriza no prazo de 14 dias, se você tem um caroçozinho no céu da boca, a gente chama no pálato, na mucosa bucal você tem que ter muita tensão, no lábio inferior, como eu falei, que tem um câncer solar, que as pessoas do interior tem incidência muito grande solar, e você tem que ver também na parte do pescoço, alguns caroços que podem nascer naquela região, os gangos infartados debaixo da mandíbula, que você acha que é só apenas íngua, às vezes não é, e ter uma boa higiene, e você não ter uma mobilidade de um dente que não tenha o porquê. Se você não tem gengivite, o seu dente não pode estar com mobilidade. Verdade. Pode ser um câncer, um dente mole na boca, tá? Se o dentista já desprezou que não é gengivite nem periodontite, pode ser um câncer. Então, o importante é visitar seu dentista. Tá vendo aí, gente? Esses são os sinais que devem me preocupar aí, né? E existe cura para esse câncer, esse tipo de câncer, doutor? O câncer é o que eu falei, tudo que é diagnosticado precocemente, o sucesso do prognóstico é bem melhor. Acho que qualquer tipo de câncer, né, doutor? Qualquer tipo de câncer na parte do corpo, se você logo, você localiza ele, vai fazer o tratamento, seu sucesso é bem maior. Bem maior. É bem maior. Beleza. E esse auto, tem chamado autoexame bucal, né? Como é que se faz esse autoexame bucal e o que eu devo procurar? É, o autoexame você pode fazer na sua casa, Maurício. Você pode pegar uma luz, uma área bem iluminada, tá? Em frente ao espelho, abrir a cavidade bucal e ver o que tem diferente. Ah, eu tenho uma mancha vermelha aqui na ponta da língua, eu tenho um carocinho no palo, eu tenho um lábiozinho que tá rachando, que não tá cicatrizando, eu tenho uma ferida que não tá cicatrizando na boca, tá sempre sangrando. Então, isso já é indício que pode ser um câncer. Não pode levar a brincadeira, não, que o câncer hoje de boca, hoje, tá no quinto lugar no ranking de câncer no corpo humano. Tá no quinto lugar. E principalmente pra aquelas pessoas que são fumantes, que fazem uso constante do álcool, é bom se preocupar, é bom se preocupar com esse tema, né? Porque você é um fator muito alto aí de... É, o fumante e quem ingere a bebida alcoólica, o que que acontece? O cigarro e o álcool, ele aumenta a permeabilidade da membrana, aumenta a permeabilidade, aumenta a penetração dos resíduos tóxicos. Então, se você é fumante, a sua chance de pegar do que eu que não fumo é bem maior. É de 80%. As principais opções de tratamento para o câncer de boca, doutor, as principais opções de tratamento câncer de boca e orofaringe. Quais são elas? O que que acontece? Quando você tem logo no início uma ferida pequena, se faz no consultório, dá uma biópsia e leva até o laboratório fazer um estudo histopatológico. Certo. Consegue remover com sucesso. Mas se uma área maior da lesão, aí sim, temos que entrar com os fármacos, que é a quimioterapia e a radioterapia. Mas o bom é pegar no início, no início do tratamento. E há casos que tem que se fazer cirurgia também? Tem que fazer cirurgias, quando ela é pequena e quando ela é maior, mais complexa, cirurgias com quimioterapia e radioterapia. Por isso que é importante a visita de seis, seis meses no dentista. A prevenção, ela é importante, né doutor? A prevenção é a alma de tudo. A prevenção, a questão do autoexame bucal, porque aí você já vai ver se tem alguma coisa diferente na sua boca e aí você vai procurar o dentista para fazer o autoexame, para fazer a questão dessas opções, fazer o estudo do que é, se é câncer ou não é, para você receber o tratamento. Eu sempre falo, o dentista tem por obrigação passar para o paciente aquela avaliação como um todo, não só nos dentes, mas em toda a cavidade bucal. Por exemplo, vou no consultório do senhor para fazer uma obturação. É a obrigação do dentista, além de estar ali fazendo aquela obturação, observar... Observar toda a cavidade bucal. Ah, Maurício, você tem um probleminha aqui no céu da boca. É o quê? Esse caroço já tem quanto tempo? Não tem mais de um mês, Charme? Não, tem coisa errada aí. O céu da boca era para estar liso, com apenas rugosidades que ele tem. Ah, a mucosa julgada aqui está com a manchinha roxa. Não, tem coisa errada aí. A coloração normal do céu da boca é aquele vermelhinho mesmo, Rosane? Vermelhinho normal. Normal. Então, se tiver alguma coisa diferente aí, minha gente, vamos procurar o dentista. O doutor Charmin falou das prevenções, da alimentação, o que você deve evitar se alimentar para evitar você ter essa surpresa desagradável. E a alimentação é muito importante quando a gente está falando do flúor, porque a alimentação, o arroz e o feijão, que é o alimento universal, tem flúor. O peixe tem flúor, as hortaliças, a couve, o espinafre tem flúor, os cereais, o trigo tem flúor, então o alho tem flúor, a cebola tem flúor, então a gente tem como ter outros caminhos de alimentação. Esses alimentos podem ser comidos cru? Não vamos entrar aqui na área de nutrição, mas é interessante já que nós estamos falando, por exemplo, a cebola crua, o alho cru, ou eles podem ser cozidos que a eficácia do flúor é a mesma coisa? Não, menos processado é melhor. Menos processado é melhor. tem 100% de... Questão de produtos industrializados, o senhor estava falando de mortandela, deve evitar isso aí, né? Esses produtos tem um alto risco de você contrair o câncer. Tá certo. Principalmente aquele churracinho que você faz no fim de semana, aquele cantinho até entostado, aquele líquido foi comprovado que tem radicais livres que liberam, que entram na sua célula deformando suas células e aí ela começa a se multiplicar, aí vai formar o câncer. Gente, tá chegando o Natal, muita gente vai fazer uma ceia aí, né? Vamos tomar cuidado com a nossa alimentação. O senhor fala pra mim também, doutor. É verdade. Tomar cuidado com a nossa alimentação pra que a gente não tenha essa... essa notícia desagradável. Vamos dizer assim, né? Essa notícia desagradável de um notícia ter um câncer bucal, apesar de ter cura, né? Mas de repente você vai lá e já tá numa situação difícil. Então vamos evitar, né, doutor? É melhor, né? É verdade. Tudo na alimentação você vai ter uma vida melhor. Claro. Às vezes as pessoas falam ah, eu sou magrim, mas eu não sou diabete. Mas se você consome muito açúcar, esse açúcar vai ser aderido no seu fígado, no seu pâncreas. E muita gordura vai ser aderido também no seu fígado. Verdade. Então ali pode causar o câncer. Então você tem que cortar um pouco o açúcar, um pouco a gordura. Cortar num todo. Sim. Tá? Puxa vida, olha que maravilha essa entrevista com o doutor Charbi. Olha quantas coisas nós aprendemos aqui nessa manhã sobre o câncer bucal. Você tirou a sua dúvida. Esse programa vai ser reprisado no final de semana no nosso canal do YouTube pra que você se não conseguiu pegar tudo, você vai pegar tudo isso no sábado a partir das três da tarde. E eu tenho também, Mauri, uma frase que eu sempre coloco na minha propaganda do consultório que diz que uma pesquisa da Academia Americana de Odontologia revelou que um belo sorriso é essencial para o sucesso profissional e social. Apresentação, né? É, porque se você tem um bom sorriso, os dentes certinhos, você tem facilidade de conseguir emprego. Muitas pessoas desde conseguindo é vindo um sorriso, um dente que tá faltando. Não é discriminação. Infelizmente o mundo exige isso. É claro, com certeza. Então aí diz que é um belo sorriso é essencial para o sucesso profissional e social. e a autoestima da pessoa melhora, a comunicação melhora, melhora o corpo todo. Eu tô precisando visitar o seu consultório, doutor. Parece lá sim. A gente precisa fazer aquele negócio assim para cantar o seu sorriso. Você já sabe o endereço. Você pode ir lá. Então o senhor vai aproveitar nesse momento as suas considerações finais. Vai dizer pra gente quais são os dias que o senhor atende, aonde está o seu consultório. Mauri, eu quero agradecer o espaço da rádio, eu quero agradecer a sua pessoa. Estamos a... Antes de eu terminar, é o seguinte, estamos à disposição do senhor. Muito obrigado. Vamos trazer o senhor em outras ocasiões para o senhor falar de outros temas. Um assunto interessante que o senhor tocou aqui no intervalo, a cária. Nós vamos falar sobre a cária dental no próximo programa. Mas pode continuar com as suas considerações finais. E eu quero agradecer o espaço, a sua pessoa, o seu comprometimento, o seu profissionalismo. Estamos juntos. Você está enaltecendo ainda mais a rádio do meu amigo Lucas, o meu pastor, a pessoa que sempre foi criada comigo, estudou comigo. Então eu tenho que agradecer e dizer para todos os ouvintes, todos os internautas que eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês como dentista, eu tenho a obrigação de passar o certo porque nós estudamos é para passar a realidade do que está acontecendo. E o câncer, a doença, que foi o nosso tema e que está crescendo demais. As pessoas não levam muito a sério, mas é só em cima da alimentação. A maior parte é a alimentação. A alimentação. Aonde o senhor atende? Dá o dele no seu consultório. Os dias o senhor atende, por favor, doutor. O meu consultório fica ali, antigo correio. Hoje é embaixo da Secretaria de Educação de segunda a sexta. Está em sábado que a gente trabalha. Nós temos vários profissionais que trabalham com a gente. Atendemos pelo plano Amil, pelo plano Bradesco, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Os procedimentos principais que o senhor faz ali? O Alia tem feito extração de siso, aparelho ortodôntico, prótese, rote, ponte fixa. Atendemos crianças também. Canal, obturações. O canal também faz. Está bom demais. Que beleza. Eu quero agradecer o doutor Charb e fiz questão que ele viesse aqui nos dar uma entrevista porque eu conheci o doutor Charb não há muito tempo, mas pude perceber nesse pouco tempo que além de ser um grande profissional é uma pessoa super generosa, que atendeu algumas pessoas lá que nós levamos e sabe o quanto é que ele cobrou? Nada. Foi a generosidade de olhar alguém, de alguém que não tinha condições, mas ele olhou, ele atendeu e a pessoa saiu de lá satisfeita. Doutor, a sua generosidade cativou a gente aqui. Ah, Maurício, o que nós levamos nessa vida é o bem que nós fazemos ao próximo, né? Verdade. Doutor, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Foi de suma importância, uma importância grandíssima falarmos sobre o câncer bucal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Estou disponível para outras oportunidades, tá bom? Tá bom. Um abraço a todos. Tá aí, gente. Esse foi o doutor Charb Tanos. Participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, doutor Charb. Oi.